Oi pessoal, eu sou o Celeste, é o que eu tô falando, a meinha Não é não, a meia não fala não, sou eu, Sabrina Pessoal, a gente tá aqui numa loja, meu Deus do céu, olha Vai dar umas roupas pra Sabrina, não foi Sabrina? É, olha essa calda Isso é a roupa da sereia, é mesmo, viu Sabrina? É pessoal, leva essa roupa Cadê, deixa eu ver Não, não, segura assim mesmo Pra poder ver como é que funciona, né? Tira Deixa eu ver aqui como é Segura aí, Sabrina Tem a calda Isso aqui é a saia Vem cá É, é Sabrina, vem, chega É a calcinha, é a calcinha É a calcinha É isso? Isso é a sunga Isso Isso aí eu acho que é um short Bora ali, vem, bora Bora, vai Bora ver ali Não, isso é short menino Bora ver ali as caldas Olha ali, tem outra calda roxa, ó Tem roxa também Vai vendo Então Vai pra onde? Pra escola E as bolsas, né? De escola, né? Quer essa vermelha? Tchau, Dan, você vai pra escola Grava, faltou? Chega, vem cá Essa vermelha, você gostou dessa vermelha, foi? Quê? Tu gostou dessa vermelha, foi? Tu gostou de qual, aí? Tu gostou desse qual? Essa é a da minha, aí Tem essa aqui Tem essas outras aí Olha o que você gostou Aqui, Sabrina, ó Você bota aqui, ó Tem outras aqui do outro lado Vem ver Ih, essa rosa, Sabrina Eita, essa tá bonita, viu? Olha só E você passa a mão, pessoal Olha Olha só Olha só Ah, parece o leão Tá vendo como é bonita ela? É, não é, gostar? Olha só Tá vendo? Gostar? Gostar? Pra cima Ela muda de cor Se você bota tudo em pra cima Ela vira outra cor Ela vira e fica prata, ó Tá vendo? Ela fica toda prata Mas quando passa pra baixo, ó Ela levanta a ser rosa, ó Gostar? Faz aqui, ó É, olha aí Tem que ser pra baixo Pra baixo ou pra cima Olha aí Viu rosa, tá vendo? Fechou, né? Vou levar uma dessa? Quer levar uma dessa? Quer? Olha aí, tô com ela Olha esse que é bonita Essa é de quem? Essa é de quem? Essa aí Não sei Essa é do Capitão América Essa aí é do Capitão América Essa aqui é do dinossauro Lembra do momento que a gente assistiu? Dinossauro Pega tudo Vai levar essa, é? Quer olhar as outras Do outro lado aí, ó? Vai com essa aí, é? E aí? Nada de errer É mesmo Olha só E essa aí Isso aí muda, né? Vamos botar aqui Deixa ela toda rosa Toda prata, pessoal Olha pra cá, sabe? Vou tirar uma foto tu Olha pra cá, sabe? Olha pra cá Vai pra cá Não, fica deitada como tu tava Pra poder tirar a tua Pronto, levanta Com a máscara sai Eu boto a máscara Olha aí Tem essa sandália também Havaiana, ó Essa aqui é do gato Olha, tem uma só Comprou Tem uma dessa também, né? É só Pega a bolsa Pega a bolsa aí Olha o sapato O sapato é brilhoso, né? Vai levar um beijo Vai levar um beijo também E a sandália aqui também é bonita Gostou a tela? Rosa? Gostei É rosa, né? Quer ver? Tem o que pra cá? Não, a gente voltou Para o mesmo canto Isso é da sereia, ó Vamos lá pro outro lado Bora pro outro lado Lá tem umas coisas Vamos lá Olha, essa menina Vem cá ver essa sandália Parece que ela é tua mãe, ó Toma, então, uma dessa É, amor, tua mãe, é Sim, ó Toma, então, uma dessa, é? Sim Tu tem uma dessa, é? Também minha Sabrina Vamos olhar daqui, ó Tem uma bolsa aqui, ó Agora essa bolsa preta Você sabe de quem, ó De quem é essa bolsa preta? Essa aqui Quem é? É, não Essa é do gato Não sabe muito Eu errei Toca aqui pra tu ver Toca assim É o mesmo Não é o braço Espera aí Ele tá aqui Cadê? Morre! Não, não é pra falar assim não Vem cá, a mamãe tá chamando Vamos lá, né, lá Ela tá chamando Vai levar essa bolsa Vai levar essa bolsa, é? E é Essa é a do unicórnio, é? É, tá dormindo ela Vamos lá, mamãe que ela tá chamando Vai dormir, unicórnio É, vamos lá, vamos lá nela Ela tá te chamando Olha lá, ela vai Sabrina pra bolsa dela Vai Sabrina Eu sou a doutora Sabrina, pessoal É, doutora Sabrina, pessoal Deixa o seu like E comendo É, deixa o seu like pra Sabrina Pra você Vai tudo Vai tudo Passa tudo pra você É, vai com a bolsa não, é? Tá certo Vamos lá Vamos lá Vamos lá, tem as coisas? Vamos lá Não, não deixa não Vai botar nas costas, hein? Bota nas costas pra eu ver Vai Tem as costas Deixa eu ver aqui Vai Bota, agora Sabrina vai com a bolsa dela nova pra casa Vamos embora É bom que tu vai viajar, né? Já leva essa tua bolsa, né Sabrina? Olha essa passada, é de menina É, é Isso é de menina, não? Isso aí, isso é short aqui É de menina, é de menina Não sei, não É de menina É? Vamos lá do outro lado, né? Pra gente ver o negócio lá Essa tua bolsa é linda, viu? Sabina, eu gostei, viu? É o quê? Esse papo é de menina É Olha as camisas aí Aqui tá o quê? Sai Scooby-Doo Sai Scooby-Doo? Isso Isso Saiu não lembro desse desenho Que é os minhos Ué? Ó É Desenho Eu vou levar uma roupa desse pra mim Vou levar uma roupa dessa pra tu, é? Mas não pode arrumar, não Se for pegar, pega Não vai não Vamos olhar mais coisa, bora? Tem mais coisa, né? Olha essa camisa, Sabrina, olha Do Pluto Do Mickey e da Minnie, ó Tá vendo? Essa é a camisa do Scooby-Doo Eu tinha uma camisa dessa, Sabrina, quando era criança, sabia? Dessa aqui, ó Por isso que o nome do cachorro da gente era Scooby-Doo Entendeu? É por isso que eu boto o nome dele Ai, que mochou É Ai, ai Levanta Acapa do meu lá-roupa Peço a Deus para o vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Atenção e link na descrição aqui embaixo Tchauzinho Beijinhos Tchau 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 Tchau